E certamente com o afeto de amigos e familiares, tornam-se esta data ainda mais especial. E pode ter certeza, essa data será inesquecível. Em olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão, peça tudo o que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproviste todas as sensações, sinta a chuva te molhar, e quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração, pureza e verdade, o que você transmite, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça a felicidade, quando não souber o que doar, dou em sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar, e quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração, pureza e verdade, o que você transmite, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça a felicidade, quando não souber o que doar, dou em sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Peça a felicidade. 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 Obrigado.